Mas vamos pegar e escutar uma coisa aqui que é importante. Vamos escutar o raid. Eu não... É, eu sei, eu sei. Raid é importante numa frase... Não, mas vamos escutar o que é a mudança da estratégia. O vento político tá mudando, o fedor do pântano, esse miasma, está vindo pra cá. Então, ó, o cheiro. O nome do vídeo é Derrota e a Hora de Aprendizados, né? Tô começando dos 14h50. Porque foi quando ele começou a falar essa parte. Deixa eu ver se aqui tá no áudio ok. Tá, vamos colocar aqui. Escuta aqui, rapidão. Ensinar como se comunicar com elas e daí você não chega na campanha sem nem saber como explicar a liberdade pras pessoas. Segundo. Segundo, ó. Eu já falei antes um pouquinho, mas deixa eu ver. E ele falou aqui basicamente aquele negócio. Ah, eu falava dessa liberdade, dessa liberdade que o Kogos, que é tão inconstante, pegou e reclamava do rádio, defende agora dessa liberdade, né? Ai, que coisa bonita, né, Clé? Como é bom dinheiro público. Como é bom, né? Você vê que eu acho que o Kogos, o efeito foi o chá de você sabe o quê, né? Que tomou. O Kogos, no mínimo, acha que o que tem ali nas entrefolhas vale mais do que ouro, a cura do câncer, essas coisas. Por isso que ele tá tão louco atrás, né? Deixa eu deixar explicitamente. Morreu, sepultou, velório, essa ideia de... O cara vai sair da iniciativa privada seis meses antes da eleição, montar uma equipe técnica ali e tudo mais, captar dois milhões de reais pra fazer a campanha, e vai se elegir lindamente. Não, ele não vai. Ah, mas teve alguns punhadinhos de casos que isso aconteceu, e você não é eles. Ah, mas eu jogo bola. Tu não é o Neymar. Tu não é o Cristiano Ronaldo. Teve um, três caras, sim, você não é eles. Isso aqui exige dedicação profissional, isso aqui exige dedicação constante, e a gente tem que estar presente o tempo todo. Não existe essa de vamos mudar o mundo no nosso tempo livre. 2024 já começou. 2024 começou às nove horas da noite do domingo, ok? Boa parte das pessoas que se elegeram em 2020 estavam em novembro de 2018, pensando em montar uma campanha delas. Eu sei porque eu tava com algumas delas. Como o Rafael pensa no longo prazo, né? Ele pensa no longo prazo, ele pensa daqui dois anos, o próximo ciclo eleitoral. Olha o pensamento. Isso aí é curto prazo, Cláudio. Isso aí é curto prazo. Pra quando a gente considera planejamento de vida, essas coisas, isso aí é uma coisa assim, absurda, tá? É absurda que o cara faz o quê? Ele tá pensando nessa estratégia de vamos tomar a política, tá investindo um monte de recursos hoje pra conseguir fazer o quê? Conseguir tomar o poder político. Olha o absurdo. Vamos continuar. Isso aqui é rapidão. Até vou colocar mais rápido. Você precisa de um ano ou dois de preparação, sabe? Isso é uma coisa que aconteceu muito em 2021, quando a gente tava tentando procurar pessoas pra montar as campanhas ou mais. Ah, não sei. Eu acho que é muito cedo. O Centrão tá trabalhando inteiro. A esquerda tá trabalhando inteiro. Tô comprando votos, estão usando fundões. Opa, isso aqui é uma acusação. Cuidado, Rafael. Cuidado que a PF, né, não gosta. Tô fazendo todas as coisas. Tu realmente acha que tu vai ficar no sofá por um ano, manifestar na existência quase seis meses antes da eleição e fazer cem mil votos? Engraçado que assim, ó, todo mundo que não tá numa política logo, logo, está no sofá. Só existe duas coisas no mundo, de acordo com o Rafael. Política e sofá. Não existe mais nada. Empreender, não conta. Sobremissialismo, não conta. Se mudar pra fronteira, não conta. A não ser que se tu for com a empresa dele, por causa dele vai te cobrar uma perna e um rim pra te dizer uma coisa simples, que eu já te digo, tipo, ah, qual que é a coisa simples que ele diz? Botil é uma droga, você pode pegar e abrir empresa fora do Brasil, pode tentar usar de planejamento tributário pra todo canto, né, e o Uruguai é o melhor país da América Latina. Você escuta isso o tempo todo de graça. E o rádio quer ser pago pra te dizer isso, né. Você escuta o tempo todo de graça aqui no canal. Então, Clasinho, estou esperando o meu pagamento, entendeu? Estou esperando a minha compensação, aqui a minha consulta, assim, filho, pode pagar aí que eu aceito, né, mas o cara pra soltar essa, porque o pior que tu vai lá no negócio e vai lendo, né, daí o pessoal vai achar que eu tô implicando. Mas tu vai ver o troço que ele fala. Tu pensa, ah, tu vai pagar esse dinheiro e eu quero fazer o processo todo pra... Não! Ele vai te dar consultoria pra mandar o contatinho, né, no Zap, vai mandar ali o contatinho no Zap, toma. Quem que é o cara que daí tu vai ter que pagar pra ele fazer o processo pra ti? É mais fácil tu pegar e procurar, tu mesmo pesquisar e fazer o negócio. Querem a dica? A dica é fácil, né, tu tem Estônia, tu tem a Geórgia, tu tem o Uruguai, tu tem certas coisas em Portugal que tu pode fazer, né. Como assim, o que que tu vai fazer na Estônia, na Geórgia? Abrir simplesmente offshore, tu vai ter empresas ali pra poder operar teu capital. O que tu vai fazer em Portugal? Tem também essa possibilidade de fazer residência e demais. Qual que é a vantagem do Uruguai? Basicamente é o único país da América Latina, da América do Sul, que faz insenção de imposto corporativo, né. É só tu pesquisar, é sério, é tipo, é só tu começar por paraíso fiscal e tu começa a encontrar melhores leis tributárias. Cara, é um Google, é um Google. Tem eu aqui matraqueando o dia todo que Portugal tá na aposta. Sim, eu não tô refalando pra tu ir morar nesses lugares. Na verdade, eu contra-recomendo morar nisso, diferente do cara que tá sendo pago, né. Ele fala, não, 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 vai lá. Muito bom, muito bom, mas contrata esse advogado aqui que é meu amigo, eu tenho talvez até um repasse. Não sei se ele tem. Pra contrata, não, gasta sim, gasta 10 mil euros aqui com esse cara, capaz, man. Não, vai dar tudo certo pra ti se tu gastar 10 mil euros aqui. A tua vida vai mudar, o teu pai vai crescer 4 centímetros. Crise, crise energética na Europa. Não, isso é coisa do maluco do FOE, não presta atenção nele. O FOE ali tá fazendo umas coisas nada a ver, ele fica no sofá, ele não tá na política. Não escuta o FOE, entendeu? Então, sim, Portugal tá uma bosta, se tá, o detalhe é que tem gente que vai pra lá pra fazer o quê? Pra pegar serviço, pra abrir empresa, pra trabalhar na União Europeia, né, porque tem restrições. Tem gente que tenta fazer isso na Estônia, mas existem tentativas pra todo lado. Mas o ponto geralmente é esse. Cara, a opção tu tem outra. Se tu crescer a ponto de precisar disso, tá, se tu crescer esse ponto, eu não diria pra tu pegar uma consultoria dessa forma. Pega já com quem abre o negócio e pergunta. Se tu sentir daí na dúvida, né, aí tu puxa uma consultoria. Pro cara fazer o quê? Te acompanhar no processo. Mas não, se o cara vai te dizer, ô, faz lá em tal lugar, ó, tá aqui a bandeira, ó, tá aqui o DDI dos caras, pode procurar. Foda-se, cara. E outra, pera de tempo sair do Brasil. Não é, tive que sair da América do Sul. Sair do Brasil não, é importante sair pra Argentina e comprar coisa barata. Mas o que eu digo é isso. Galera fica nessa história aí de, não, vou fazer tal coisa, não sei o que. Eu conheço dois caras que pegaram o serviço e basicamente dizem, cara, era tudo que eu já sabia, só que liberdade, diretas bandeiras, termos bonitos. Deu, é, pois é. Sério. Terceiro ponto, e isso é uma... Alta, terceiro ponto. Morreu também a história de uma pessoa direto pra deputado federal. Porque muita gente tem atitude. Eu já falei, somas vezes, assim, mais delicado. É, o que você fala, você não precisa estar na mente, mas o bom vídeo de uma situação de crise, assim, é o que eu posso falar, claramente. Tem muita gente que se acha bom demais pra se virador. Tem. Cara, não, porque eu tô uma cidade que 200 habitantes, mas é que eu sou iria ser deputado federal, porque eu já fiz isso, eu tenho isso, tem aquilo, tu mais. Tá, você tá se preparando por dois anos antes, fazer trabalho todo dia. Não, 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 eu vou só seis meses antes, três meses antes e montar meu candidato e ir. Tu vai perder. Começa como vereador, aprende, aparece, entrega serviço, né? Porque, cara, se você é um político, entrega serviço. Cara, bom pra caramba e tudo mais. Claramente você consegue entrar como vereador, fazer uma data fantástica, entregar um puta resultado do caramba, mostrar pra todo mundo e falar, alguém aqui discorda que eu deveria ser deputado federal? Não, vamos. Ou subir pra estadual e depois pra federal. Eu só tenho muita gente que tem essa atitude, eu espero que isso realmente seja sepultado lindamente, de que, ah, não, eu vou, não vou pra vereador aqui, não. Tipo o novo, né? Eu acho que é muito pequeno, eu prefiro esperar e ir pra federal do nada. Não, isso leva a gente ao ponto quatro. Tem dois pontos controversos na cidade inteira, isso aqui pode ser controversa. Eu achei que não, mas pode. Tem que acabar essa gente, não pode sair no primeiro mandato. Porque, assim, tudo que é bem combinado, funciona. Tem muita gente que entra no primeiro mandato de vereador, lá, faz toda uma campanha de eu vou cuidar da cidade e tudo mais, daí dá no segundo ano, piu, e sobe pra estadual. Enganou o eleitorado. Agora, quando você é claro, quando as pessoas, você faz uma campanha falando, eu quero ir pra lá, eu quero subir, eu quero fazer a minha rota S, eu tô concorrendo aqui, mas eu quero ir fazer e vai ter suplê. Político de carreira, vocês estão entendendo o problema? É isso que eu tô falando. Olha só como o pessoal pega e faz esse negócio. Falhou, o novo falhou, se fudeu na seleção, né? Tô bom na jabiraca. O que que é a resposta do carinha aí de laranja, né? Do que que é o tio da suquita aqui? Ele vai dizer o seguinte, não, vamos investir mais. Vamos investir mais. São custos irrecuperáveis. Vamos investir mais, vamos meter mais, vamos fazer mais, não sei o quê. Eu até diria que iria pegar fundão, mas o novo não pega fundão, né? Mas vamos ir pra cima, não sei o quê, temos que investir, temos que fazer. Chega até a ser pior o caso, porque se já é uma tragédia o cara pegar e sair do mercado pra virar político, né? E usar também dinheiro do Estado, dinheiro que, eticamente, de acordo com a Atleta Libertária, é dinheiro roubado, né? Como se não fosse uma tragédia, o novo ainda se sustenta por meios privados. Então é pior, é o pessoal pegando dinheiro privado que deveria estar no mercado, que não deveria ir pro Estado e colocando pra fins políticos. E esse merda, e esse outro merda aqui, esses dois merdas, e o outro pedaço de bosta lá com barba, né? Não, não, porto, o Peter. Essa galera apoia isso. Apoia. Acha uma ótima ideia. Meu Deus do céu. Nossa, que ideia interessante, que ideia boa, nossa. A gente vai fazer uma ultra campanha política e vai dar certo. Né? Ah, nós vamos fazer isso aí. Vai dar muito certo. Daí tu fica se perguntando, o que esses caras têm na cabeça? Tem na cabeça cifrãozinho, né? Tem na cabeça um pedaço de merda. O que eles têm? Né? Tem na cabeça um pedaço de merda.